Quem nunca teve um probleminha ali com o banco, um tempo além do limite ali na fila de espera, uma questão ali de um contrato, uma contratação de um serviço que você não fez, sempre tem um probleminha. Por isso, a gente vai conversar com um advogado especialista em direito do consumidor, também direito econômico, que vai dar dicas pra gente explicar qual é o direito de quem tem esse problema ali com o banco. Eu tô com o Washington Reis aqui. Doutor, explica pra gente aí quais são os principais queixos que o pessoal encontra ali de maior problema com o banco. Bom dia, bom dia a todos. O problema indiscutível ainda é o cartão de crédito e as cobranças, os lançamentos indevidos, né? E a maior dificuldade que a sociedade tem em geral é fazer prova disso. Porque quando você identifica alguma cobrança indevida nas suas coisas, o que é o primeiro passo? Normalmente a pessoa procurar a agência bancária. E ela procura verbalmente, conversa com a atendente e não preocupa em fazer provas dessa situação. Quando a pessoa for procurar, a primeira coisa que ela deve fazer é tentar provar, documentar toda a situação. Por quê? Se invariavelmente não solucionar na instituição financeira, ela deve ocorrer seu judiciário. E o judiciário demanda de provas. Então, você leva as provas pro judiciário para que eles possam analisar a sua causa. Então, a maior dificuldade da sociedade é procure fazer provas e as instituições financeiras têm dificultado essa forma de provas. Por isso, nós tivemos recentemente uma alteração na legislação, o Código de Defesa do Consumidor, que foi a inclusão da lei do superendividamento. É a maior alteração no Código de Defesa do Consumidor desde a sua criação em 1990. O que ele buscou fazer? Não procurar somente aos superendividados, mas procurar também as pessoas fazerem provas. Por exemplo, você tem uma cobrança lá do cartão de crédito, você identificou lá que foi um lançamento indevido. O que é a maior dificuldade? Talvez o lançamento indevido é alto, você não consegue pagar a fatura daquele lançamento indevido e depois discutir. Essa lei do superendividamento, ela vem colocar o quê? Quando identificar que a cobrança é indevida, a instituição financeira deve cessar imediatamente a cobrança até que ela solucione e verifique. O que a gente fala no direito? É muito mais fácil o banco provar que você comprou do que você fazer prova do que não comprou. Os bancos são aparelhados para fazer esse tipo de prova. Então, a primeira dica que a gente faz é buscar fazer prova daquilo. Agora, aqueles contratos, por exemplo, eu não pedi um empréstimo, aparece um empréstimo ali na minha conta. Isso também tem sido comum e qual o direito desse consumidor? Comum principalmente com os idosos. Os idosos têm maior dificuldade de compreensão. Quem tem conhecimento jurídico, já é difícil entender aquelas cláusulas. A lei do superendividamento também trouxe alterações. Agora o banco precisa fornecer o custo real do empréstimo. Você precisa ter uma planilha de fácil compreensão para saber quanto que vai estar pagando, o tempo que vai estar pagando. E, inclusive, você precisa saber quanto que você irá pagar de juro caso fizer uma liquidação antecipada, ou seja, pagar antecipado. Tem muita gente que faz os financiamentos e antecipa a parcela, mas você fica dificultoso para você provar. Então, os contratos têm que ser fáceis de compreensão. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, muita gente deve pensar, mas vai entrar na justiça, vai demorar muito tempo. Em média, demora ali de dois a três anos. Mas é um direito do consumidor e você tem que exigir para que os bancos também evitem fazer isso com o consumidor, que já sofre bastante ali na mão dessas agências bancárias. Juliana, volto com você. E aí E aí